O que é isto? E pão, pão, isso... Esparta-me, tudo isto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que tudo use É, não lhasse, carabinho Deixa não, eu acho Deixa não O que você vem? Ah O que você vem? Ar erste A primeira vez, eu sei que você está Se inscreva no nosso canal Quintena No meu shopping Então deixa a teatro Trabajador Oh, poxa! Ele não vai se apoiar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí ... ... ... ... ... ... ... E porque é grígoro, eu vou pegar o Thumb. Bom, eu vou pegar o Thumb. Eu vou pegar o Thumb. Eu vou pegar o Thumb. Olha que se quente, eu vou pegar o Thumb. Ó, olha que se quente, eu vou pegar o Thumb. 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 Ah, eu vou pegar o Thumb. Eu vou pegar o Thumb. Não! Não! E aí lassen 이스크림 e caslin e é o não é isso vai Ah, o que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Ah, não me lembro com essas peixas. Vamos lá, vamos lá. Tá no push. Opa, vou ver se o que está chegando. O que é isso? O que é que é isso? o direito tá a 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 da Arquita, a cidade está no primeiro giro. Xe, Xe para a Xe. Mas a gente está. Só dói, a pira, ele está em uma vez. Ai, bela todo o vento está. Ah, nada, nada, nada. Tá? Isso. É igual que eu temos aqui. É! Carabinéis. Ei, eu vi. Cara, não soubeu. Eu gimpi, né? Oh, eu te ganho de turex. Eu te ganho de nada, mas eu estou usando. Ah, eu tenho que pegar isso. O que é o meu Vidas? Ok. É um Vidas. Fala com muito o Rai e o Boss. Ok. O que é ele? 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 Não. Fala. Tentamente. Que coisa é realmente. É. Eee, vou dar a dar a dar o z Vou dar o que eu vou dar Ah, eu vou dar o bomba Vou dar o que eu vou dar ...não puxando... ...não puxando... ...por que... ...155... ...não puxando? Você tem uma vez que o primeiro. Você tem uma vez que não tem uma vez que o primeiro. Eu acho que sim. O que 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 eu quero fazer, é um bom dia. Oh, o que é o Kalásikov. Não consigo não dar um pra fazer o que eu vou fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É uma hora que eu estou com ele. Opa! Ah, esse é o sniper em cima, velho. Você está? Vamos para a microbolecer. Microbolecer para a microbolecer. Ok, tá ótimo. Vamos lá. Vai, é uma coisa muito legal. Oh! É muito bom. Isto é, mediante, muito bom. Não sei se você está. Tá. Ele cai. Vou voltar. Vou voltar para o que eu tenho. Ah, eu vou voltar. Vou voltar. Vou voltar. Ah, eu vou voltar. Vou voltar. E aí, o Sniper, que é algo que eu vou fazer, mas eu vou pegar o outro lado. E aí, eu peguei as mobs. Olha, o que é isso? Ele colocou uma vez para o exame. Mas... É o problema que está em seguida. O que é que é que é que é o boss? Não, 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 não. As porquê, eu acho que é uma grande força. Eu acho que é uma coisa que eu vou fazer, mas é uma coisa que eu acho. Eu acho que é uma coisa que eu vou fazer. Que cara você já é melhor, hein? Não está. Ah, nós estávamos aqui. Falta aí. Olha aí! É bom. É o final. É bom. Vou pegar o DP. Vou pegar apenas porque ele tem... Tem muitas esferas. 23. E temos bonis. Quick throw. Vou agarrar isso, vou agarrar um pouco. Não vou agarrar. ... ... ... ... Estou dando maz. Ok, está no hogar. Estou com o olho. Ah! Cara, pique-me, por favor. Ah! 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 O que é isso, Lester? Vamos procurar tudo para cá. Passei milhares aqui. É isso aí. Excaim tudo aí. Não, não é isso aí. Afora a engalheira. Fome. 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 Batscanzer. Fome. 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 O que é isso? Ah, que posh, agora mesmo Pô, me avalto cá Get shot Pô, me avalto cá 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 Filo Pô, me avalto cá Pô, me avalto cá Ah, eu vou dar dois e três. O que é que você está? O que é que está? Olha, aqui me botando o Macéria, eu acho que é. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos trocar o sniper! Avalho! 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 Vamos pra esse o motor! Visto! BAMBAM! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você acha que o novo update foi criado em um jogo de arcade. Por que você acha que o jogo está em um jogo de jogo? É um jogo de jogo. É um jogo de jogo. Fon, isso parece que é um miniboss, pelo menos o Raul Itzikos. O que é que ele tem? É bom, agora não me vejo lá embaixo. Eu o vejo, mas... Sim, está aqui. Ok. Ah, mano. Ah, que asus aqui voces? ... ... ... ... ... ... ... Eu vou fazer um golpe de volta para o que eu falo. Eu vou fazer um golpe mais rápido. Vou fazer isso, não vou fazer isso. Vou fazer isso com a bola. Eu vou fazer isso com a bola. Vou pegar uma mega lice na hora. Vou pegar uma mega lice na hora. Olha que atentas são. Portanto. Eu estou. Canoi do Pepe. Tchau. Tchau. Temos um do? Temos um do? Temos um do? Não. Vamos nos temos. Vamos nos vamos. Temos um do? Temos um do primeiro splatter, do um do? O damage, é bom? Eu tenho 50% de damage. O damage do damage. Blob se, não é o damage. E isso é bom. Ótimo, eu não vou dar isso. Eu vou dar isso mais rápido. Ah, eu estou com a D. 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 Ah, O que é isso aqui? Não... Eu estou fazendo isso. Mininho... Vamos fazer uma coisa aqui. É uma boa coisa. Não, 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 não. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? x4 x4 x2 X4 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 Eu posso parar aqui na cima do vídeo E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, é isso. Que é isso? Ah, tem uma espéda. Ahhhh Vai lá, vai lá, vai lá atrás da espirada mas não tem que ser que a gente acurada Ah, vai lá, vai lá Tá com isso Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Estou sem nada mais. Mão até que as férias, eu não vou ter que estendido. Ok, vamos lá. O que tornou aqui? Oh, não foi o que aconteceu. Tive! Tuve é? Você não tem nada para dar um... Aqui é... Ai, eu acho que eu fiz isso! Perdeu... Tá cadastra, meu... Já são! Então, eu vou fazer um pouco de coisa que eu não sei. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Sniper Bird, Tires More Damage. Ah! Quanto que eu tenho a maquiagem, eu vou fazer o maior damage. Quanto que eu tenho a maquiagem, eu vou pegar. Tires More Damage. Tires More Damage. The Locker. The Continuous. Full Loto. Quanto que eu tenho a maquiagem, eu vou fazer isso. Vou usar isso. Vou usar isso. Porque eu vou fazer o Full Burst. Full Loto. Fui, é. 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 Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. 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 Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. 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 Eu vou fazer um rápido-load. Eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso aqui. O que é isso? Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vai lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 E aí